Olá, bom dia e bem-vindos ao supermercado. O que se lhe oferece? Ai, meu Deus, meu Deus, que pariu! E aí E aí E aí Meu Deus, mas tem vários anúncios à mesma hora Isso também parece um celular com memória cheia E aí E aí E aí E aí E aí Identificando. Identificando. Pum, 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 pum.